Então, procedimento de subida e descida, né, Carlos? E a movimentação vertical. Você vai usar o talabarte Y e também o trava-quera. Não precisaria, você pode usar um ou outro, né? Mas aqui, como é a aprendizagem, vamos usar os dois. Então, como é, sempre a ancoragem tem que estar acima da minha linha do peito, pra se eu cair a minha queda ser menor. Tá, então como faz? Sobe. Subiu. Então, vamos aqui, subiu um, subiu dois, subiu três, aí subiu. Vai pegar na altura do peito, separa. Um, dois, três, agora subo. Vou na altura do peito, vou ter que enfrentar. Sempre, pelo menos, três pontos do seu corpo tem que estar conectado na estrutura. Então, pra você levantar uma perda, tem que estar com os dois braços. Pra tirar um braço, tem que estar com as duas pernas. Entendi. Aí existe também um talabarte de posicionamento, que você pode se ancorar, pra poder soltar as duas mãos. Vou fazer um serviço, né, que não tem uma plataforma. Pronto, e agora pra descer? Desce um. Aí, desce aqui, ó. Desce até a altura do peito. Um, dois. Um, dois, três. E, um, dois. Não precisa ser ambicioso. É rapidinho que se cai. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois.